Beat Parque Estúdios apresenta a Turma do Parque! Correnteza, I de Capitão, D de Descoberta e Diversão, E de Esporte e Energia, F de Fim e de Fofura, G de Gargalhada, Galera e Gaibota, H de História e Hortelã, I de Internet e de Imaginação, J de Jujube e Jacaré, K de Kiwi, K de Karaokê, L de Lagoa e de Legal! M de Maré e de Mergulho, N de Navio e Natação, O de Orla, Onda e Oceano, T de Peixe, Praia e Picolé, Q de Quadro, Quarto e de Quintal, R de Risada e de Ram, S de Surf, Self e Sonho, T de Tartatuba e Tobogã, U de Universo e Ultraleve, V de Ventania e de Vela, W de Wifi e de WhatsApp, X de Xerenei e de Xixi, Ainda faltam só duas letrinhas, para o alfabeto terminar, Y de Yogiaksoba, C de Zabumbi e de Zoeira, O alfabeto tem 26 letras, mas muitas mil palavras vão formar, então vamos cantar com cada letra, palavras que são boas de lembrar. Então vamos cantar com cada letra, palavras que são boas de lembrar. Então vamos cantar com cada letra, palavras que são boas de lembrar.